Música Alô amigos da Best Swimming, esse é o Best Cam ao final do terceiro dia de competições do Troféu Maria Lenk Falamos aqui diretamente da sala de imprensa desse Best Cam em nome da revista Swing Channel da Speedo Hoje é o Patrick Winkler da revista Swing Channel que está conosco e vai analisar como foi esse terceiro dia Diga aí Patrick, conversando, vamos compor as provas desse terceiro dia É um prazer começar aqui na Best Cam, a primeira participação O patente de médio feminino, Joana Maranhão, nadou muito bem a eliminatória no dia final Conversei com o Nikita, ela realmente veio para fazer o índice e não teve muita surpresa Ela fez o índice pela manhã, ela disse até na entrevista para o Sport TV ao final da prova Ela disse que faltou a adrenalina para dar a melhor da tarde, mas teve a tranquilidade Isso é uma coisa boa, né? Acho que ter a Joana vai ser o quarto mundial dela Ela volta dez anos depois para a Barcelona, onde foi o primeiro mundial dela em 2013 Mas o que você achou da Joana nadando a prova? Acho que ela nadou bem, depois dos Jogos do Olympus ela pegou acho que um mês de férias Dois meses? Nadou os quatro estilos consistentes Acho que a Borboleta piorou um pouquinho em relação, ela vira nadando muito bem a 200 por boleta Mas fora isso ela teve uma consistência que eu acho que é a antiga Joana Maranhão de volta Acho que acima de tudo foi bom ter feito a marca e pela manhã deu uma certa tranquilidade E também gostei porque a Júlia Geroto ficou em terceiro lugar, nadou para a 4,50 Que é uma marca já pelo menos razoável para a Ação Brasileira Nós precisamos melhorar nessa prova e aí ajudou Depois nós tivemos os 400 medley masculino O Thiago Pereira conquistou pela décima primeira vez o título Nunca na história da Ação Brasileira um nadador havia sido onze vezes campeão nacional Quem sabe foi a última vez que a gente viu o Thiago nadando com os 400 medley Ele nadou muito fácil o 400 medley e a vitória já era programada A disputa pela colocação com o Henrique Rodrigues e o Thiago Simons Eleva a qualidade do 400 medley Diferente do 400 livre, hoje o 400 medley é uma prova do Brasil que é evolução Não é uma prova fraca Gostei muito da disputa do segundo colocado Agora, nesse aspecto, com relação ao Thiago, o fato de ele ter classificado com o tempo Garante a classificação dele para o quinto, esse que será o quinto campeonato mundial dele Ele se iguala a Rodrigo Castro e Gustavo Borges Que são os os nadadores que mais vezes participaram de campeonatos mundiais Depois nós tivemos uns 50 medley assinados no feminino e aí acho que foi uma surpresa agradável, né? A Graciele Rémi nadou muito bem, a Alessandra também Eu acho que fazia muito tempo que eu não vi uma prova feminina tão forte dentro do Brasil Não, e olha, uma dupla que já vem disputando há muitos anos Para você ter uma ideia, a Graciele e a Alessandra são rivais há anos Lá do Sul, a Graciele que é a gaúcha e a Alessandra Marquior Que nadava pelo Curitibano e Paranaense Então foi uma prova que, acima de tudo, o fato de elas terem disputado lado a lado E no meio, a nadadora holandesa no meio, que era muito mais forte A nadadora que é campeã mundial dos 50 borboletas, era a favorita Mas assim, acima de tudo, temos duas nadadoras classificadas em grande nível Acho que foi um grande resultado para a natação brasileira feminina Foi a melhor prova que eu vi na natação feminina nos últimos cinco anos Foi esse 50 livre de hoje da Graciele Rémi Que bom! E o 50 livre masculino? E o que aconteceu aí, para a gente ter visto, não só a classificação Porque eu acho que o fato do Marcelo Quereguini ter nadado bem Eu acho que já era esperado Ele abriu para 22.05 no revezamento na segunda-feira Hoje, nadar abaixo dos 22 segundos pela primeira vez Realmente não foi surpresa Talvez a surpresa fosse ganhar pela primeira vez do Bruno Frautos Na hora mais importante, né? Bom, o César Cielo é hoje o segundo melhor nadador do mundo Na prova dos 50 metros de estado livre E a gente sabe que ainda a saída dele ainda não está como deveria estar Exatamente ele sentindo a questão ainda da recuperação da cirurgia dos dois joelhos O tempo do Cielo era o esperado Eu esperava lá na casa de 21.57, 21.05 Mas a disputa realmente era emocionante com três nadadores pela segunda colocação Achava que o Bruno ia ficar em segundo Acabou ficando o Marcelo Quereguini Visualmente da arquibancada chegaram na mesa abraçada O placar eletrônico decidiu Achava que ia ser o Bruno, melhor para o Quereguini Eu acho que se você olhar realmente a chegada O Bruno chegou na frente Mas quem topou foi o Quereguini Eu acho que o Bruno, se você prestar atenção na hora da chegada O Bruno levanta a cabeça E aí é onde quando entra o Quereguini A chegada do Quereguini foi melhor Agora A se desculpar Não tem desculpa, né? Mas o Bruno está sofrendo realmente com a lesão O Bruno teve uma... 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 Como é que a gente pode dizer? Não uma fratura Mas uma lesão muito grave no seu ombro direito É uma ocasião... Através de uma preparação física na Itália Que acabou deixando ele muito tempo fora d'água O prazo de reparação é de seis a oito semanas E ele está nadando no sacrifício Talvez o Bruno, minha gente, nem nade o sem livre, viu? Mas eu acho que tem que nadar o sem livre Você acha que teria que tentar? Tem que nadar o sem livre Mesmo indo pro sacrifício O quadro sem livre precisa ressurgir É uma peça importante Tem que ir pra cima no sem livre É, eu acho que eu nessas alturas Eu tenho minhas dúvidas Eu acho que a competição para o Bruno terminou aqui A impressão que me parece é essa O Bruno queria entrar no Mundial Estava no sacrifício Fez o que pôde Infelizmente não deu E é um nadador de grande potencial Eu já tinha nadado pra gente, tem uma ideia? Sem pulir, sem raspar Em fevereiro me nadou pra 21,78, minha gente Esse garoto é um garoto de ouro Só precisa de recuperação Vai ter boas competições pela frente A gente tem que ter paciência com isso E os revezamentos? Primeiro quarto, por exemplo Diga lá 800 livres Ah, os 800 livres feminino Você quer falar dessa prova Você tinha me dito A Pruna Nakimoto nadou muito bem os 1.500 Deu pra ver que ela não se recuperou Do desgaste 1.500 para os 1.800 Já a Ana Marcela Ela até hoje não se recuperou de Cancun Nadou os 1.500 mal E a maneira que ela caiu nos 1.800 Eu tava do lado do técnico dela Fernando Tocente Até ele ficou impressionado Ninguém esperava que ela conseguisse Vencer a Poliana hoje Ela pode vencer qualquer dia Mas hoje E numa prova menor do que 1.500 Que é os 1.800 Ela nadou muito bem a Ana Marcela Detalhe, hein? Pra quem não sabe A Ana Marcela nunca tinha sido campeã Do troféu Maria Len Foi hoje, pela primeira vez Fez a sua melhor marca E baixou 6 segundos E os revezamentos? 4 por 500 de livre masculino Que surpresa, viu? Essa é o errei, viu? Eu apostava tudo no Minas Mas o Corinthians Aquela abertura do revezamento Pelo Léo de Deus Fez a diferença Tem duas coisas que são interessantes O Minas volta e sempre tem o melhor revezamento E acaba perdendo no 4 por 200 É quase que constante E o Nicolas Oliveira Que tem um talento incrível Ele não é constante Então ele caindo do lado Do Fernando Ernesto Que tem praticamente o mesmo nível técnico A inconstância dele Não dava pra saber Se ia ganhar o Corinthians Ou o Minas Eu discordo de você, viu? Eu não acho que o Minas Ladou mal, não Eu acho que o Corinthians Ladou muito bem Mas mesmo assim O Nicolas fechando E o Nicolas tem um 48.10 Mas fez um 48.8 Que não é uma marca das piores Acontece que o Fernando Fez um 48.4 A diferença Eu acho que Não se esperava Que nós tivéssemos O Fernando e o Nicolas Pulando juntos na água Aquilo ali Mesmo o Corinthians Entrou na piscina Um décimo na frente A gente não esperava isso Com uma surpresa Foi uma prova lindíssima Até aproveitar o momento aqui Pra falar Eu acho que o 4x200 Cada vez está mais emocionante No Brasil A disputa entre clubes E na minha visão Que acompanha Campeonato australiano E outros campeonatos Não deveria existir 4x50 E só 4x200 Bom, isso é uma grande cara E o 4x200 feminino Fechou o dia Pelo menos o Minas Nadou tranquilo Mas bateu o recorde de campeonato E um detalhe As meninas queriam bater O recorde sul-americano Elas queriam nadar Abaixo do 8x0529 Que acabou não acontecendo O 8x09 É uma boa marca Claro que com a ajuda Da FENC Conseguiu nadar Abaixo de 2 minutos Fez 1x58 Foi o melhor parcial da equipe Mas o Minas Aí ganha a última prova E lidera a competição Até aqui Vamos fazer a última coisa Rapidinha Melhor do dia pra você Eu tenho que dividir duas Duas pra natação feminina Graciele Herrmann E Ana Marcela Cunha Pra mim foram os destaques Do dia A natação feminina Começando a respirar melhor E eu vou de Marcelo Quereguini Parabéns aí A todos os nadadores brasileiros Classificados para o campeonato mundial Esse foi o Best Cam Em nome da Speed Revista Twin Channel A gente volta amanhã Até lá Tchau